Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, gente. Não reparem esse cabelo, gente, que eu só acordei, escovei os dentes, coloquei a roupinha pra dar uma treinadinha. Vou tomar meu cafezinho da manhã agora, gente. Aqui o tempinho tá bem fresquinho hoje, tá? Com o tempinho fechado, parece que só vai cair água. Vou mostrando pra vocês, gente, o que eu vou fazer a decorrer do dia, tá? Aí eu mostro pra vocês, vou mostrar o tempinho como que tá aqui, tá bom? Olha, gente, tá bem escurinho. Eu também não poderia deixar de mostrar pra vocês esses nozinhos que eu fiz com a minha mãe. Gente, essa forma tava cheia, a Matheus devorou, porque, tipo, fica muito bom, muito gostoso, muito macio. Aí tem esse daqui, gente, esse aqui, o crescimento dele, ele cresceu, ele tá fofinho, ó. Ele tá fofinho também, só que não está como esses, olha, vocês podem perceber a diferença. Por quê? Esse daqui, ele cresceu, eu coloquei pra assar. Quando eu fui pra assar essa forma aqui, eu precisei sair, eu precisei ir lá no banco, resolver uns beozinhos. E eu, aí passou, né, gente, ele cresceu e diminuiu de novo. Mas, gente, tá fofo, não endureceu, não ficou aquele trem duro. Tá muito gostoso. Eu não coloquei cobertura nesse daqui, eu vou pôr, vou fazer diferente pra esse daqui. E daí eu mostro pra vocês, tá? Mas, gente, tá uma delícia. Olha o que temos aqui também, pãozinho de queijo, né? Esse pãozinho de queijo, gente, foi feito... Matheus colocou no forno ontem pra assar pra ele. Que no vídeo anterior eu mostrei pra vocês que minha mãe fez, tava me ensinando a receitinha. E aí ele fica um pouco mais rígido no outro dia. Só que se eu pôr ele no forno novamente, ele vai ficar muito bom. Tá? Então, olha essas delícias, gente. Maravilhosas, tá? A mesinha tá um pouco desorganizada, a pia tá sem loucinha, só tem uma xícara lá. Mas tá tudo nos conformes, gente. A casa tá... Graças a Deus não tá aquela bagunçona, né? Ali, gente, tem uma baguncinha porque a Amora, gente, ela carrega a sacola, nossos calçados, tudo pra ir pra sala. Não sei que graça ela tem nisso. Olha, amores, eu tirei da forma. Eu coloquei aqui no pote porque é pouquinho, né? Esse aqui também tá no pote. Olha, o coisinha linda. Agora eu vou tampar. Porque na forma ele ficava um pouco exposto, né? Aí eu vou tampar. Vou deixar aqui na mesa porque eu sei que Matheus vem comer, né? Então eu vou deixar aqui pra ele. Amores, tô em casa em horário de almoço. Né, do meu trabalho. Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá no mercado. Que eu trouxe aqui pra casa, tá? Olha, gente, eu comprei um pacote de arroz que eu já coloquei no pote. Comprei duas gelatinas, uma de morango de uva, dois miojo. Esse aqui não, gente, já tava aqui. Comprei esses ovos, batatinha, salsicha, gente, porque aqui a gente gosta de salsicha. É nove reais. Comprei dois cremes de leite. Comprei esses aqui que eu nunca tinha usado. E eu vou ver se é bom. Comprei trigo pra fazer pão. Massa pra bolo, pra Matheus fazer. Bolo pra nós. E farofa aqui, ó, gente. E tudo isso, gente, deu... Oitenta e sete reais e setenta centavos. Uma facada, né? Tô fazendo um arroz ali, gente, pra nós almoçarmos. Matheus tá aqui. Hello, pessoas! Dá um oi, Matheus. Oi. Gente, hoje nós vamos colocar a TV lá pra sala. Vamos tirar aqui do quarto. Ai, meu Deus, que tão boa a TV aqui. Ela tá aqui na cama hoje, eu vou pular. Vamos lá escolher o lugar que a gente vai pôr ela. Simbores. Né, filha? Vou tirar pra vocês aqui. Ela se está... Tirou o caralho aqui. Mas é tomada, meu amor. Tem tomada ali. Gente, aqui em casa é ruim de tomada. Tipo, tem tomadinha nessa parede aqui, ó. Na porta que entra. Tem aqui. Só que daí não cabe, né? Porque a porta vai pegar nela. Aí nos outros lugares tem a tomada, mas não o trocinho de tomada. Mas é sem a tomada. E da internet ali. Aí fica ruim, né? Tô, vai ter que pôr aqui, né? Tô, vai ter que pôr aqui, né? Tô, vai ter que pôr aqui. Música Olha, gente, como que tá aqui. Armei algumas coisinhas ali, não deu muita coisa, né? Olha, esse afazinho tá aqui. Aí a Matheus tá limpando o chão aqui pra nós. Ó, chegou a cama. Gineoso. Vou vir aqui assim. Mas vai precisar nem é só uma carne, não sei se vai dar. Porque tá congelada. Só vou ter roupa pra bater. E vamos lá. Vai ter joia só uma carne pra nós ali, gente. É essa hora. Não vê se vai dar certo. Eu mostro pra vocês, tá? Música Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, antes de começar o vídeo eu vou explicar pra vocês porque eu tô sumidinha, porque tá pouco vídeo no canal. se no início eu falei que ia ser três vídeos na semana e eu não tô fazendo isso. Não tô compreendendo com isso. Gente, fim de ano. Quem não sabe, eu trabalho no supermercado. Então, tipo, as coisas ficam mais corridas. Os horários mudaram bastante. Aí tem em casa pra me cuidar, né? Então, fica bem corrido pra mim. E isso aqui, gente, eu vi o canal no YouTube. A gente tem que editar, entendeu? Não é só você vir gravar e postou. Você tem que editar, você tem que juntar as partes, você tem que cortar o que não é bom por música. Muita coisa, entendeu? E por isso, valorizem, tá? Se inscreve aí embaixo se você não for inscrito. Ative o sininho de notificação pra você ser notificado assim que sair vídeo aqui no canal. E eu prometo que ano que vem, gente, se Deus quiser, as coisas vão melhorar e eu vou conseguir trazer vídeo mais frequente aqui pra vocês. Então, já deixa o like aí, tá bom? Me segue lá no meu Instagram. Se você não segue, são dois, tá? E eu vou deixar passando aqui na telinha e o link na descrição do vídeo, tá? Então, corre lá pra vocês ficarem por dentro, gente. Porque quando eu não tô gravando aqui pro YouTube, eu tô lá no Instagram mostrando tudo, conversando com vocês, dando diquinhas e tudo mais, tá? Então, me segue lá, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha tarde, né? Que agora já são 5 horas e 13... 5 horas e 13 minutos. Vou mostrar também um pouquinho minha rotina de treino, gente. Porque quem não sabe, eu tô postando lá no Instagram tudo. Eu tô querendo perder os quilinhos, né? Perder barriga. E eu tô mostrando, eu vou mostrar lá pra vocês. Então, corre lá. Se vocês quiserem aqui no canal também, comente aí que eu vou trazer pra vocês, tá? Mas já de... Assim, eu já postando lá no... No Instagram. Vocês vão ver a diferença, assim, ó lá. No Instagram também, porque... Eu tô sem tempo de mostrar aqui. Mas quando der um tempinho, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, tá? Vou dizer também o que funcionou, o que não funcionou, tá? Então, vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.